Oi galera, eu sou o professor Gustavo e vim ensinar para vocês três novos passos de Hip Hop Freestyle. O primeiro é o Bismarck. Dá um pulinho para o lado, mas ao mesmo tempo você vai esticar o braço. Vamos lá, um, desce, dois, desce. Vamos lá, repetindo, um, vai, outro, vai, outro, vai e isso. O próximo passo que eu vou ensinar para vocês é o Rock Steady. Esse passo é um passo muito antigo. Dá um passinho que você só balança o quadril para cima, embaixo, em cima, marca em cima, marca embaixo, marca em cima, marca em cima, marca em baixo. E assim, deixa o ritmo rolar por dentro do seu corpo. O terceiro passo que eu vou ensinar para vocês é o Roger Rabbit. Dá um chute por trás, empina, levanta o pé, outro por trás, levanta o pé, por trás, levanta o pé. Vamos fazer uma rotina com essas três movimentações que eu acabei de passar para vocês. 5, 6, 7, 1, 2, 1. É isso aí galera, esses são os novos passos que eu ensinei pra vocês, boa sorte.